Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física, e nesse vídeo eu vou resolver problemas de ondulatória, começando por esse aqui, da Mackenzie. Ele diz, a figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga em certo meio, com frequência de 10 Hz. E aí o problema pede para a gente determinar a velocidade de propagação dessa onda. Meus amigos, se o problema fala em frequência e velocidade de propagação, você já tem que lembrar de imediato que você vai usar isso aqui, que é v é igual a λf, que é quem faz a relação entre velocidade e frequência. Então, eu vou anotar os dados aqui do lado, só para facilitar a organização do problema. Dados, primeiro, eu tenho que a frequência é igual a 10 Hz, que é o que foi fornecido aqui no problema. Comprimento de onda, eu não sei quem é, mas eu posso descobrir através desse desenho, uma vez que eu sei que o comprimento de onda é essa distância aqui de uma oscilação completa. Ou seja, a distância desse ponto até esse outro ponto aqui. O problema já dá que essa distância daqui até aqui vale 60 cm. Ou seja, cada pedacinho desse aqui vale 20 cm. Vou até anotar aqui. Aqui para cá vale 20 cm. Então, a distância daqui até aqui, que é o comprimento de onda, vai ser 60 mais esse pedacinho aqui, que vale 20 também. Logo, o comprimento de onda é igual a 60 cm mais 20 cm, que vai ser igual a 80 cm. E aí vem a pergunta que todo aluno faz, o comprimento de onda eu deixo em centímetros ou tem que passar para metro? O que você vai fazer? Você vai olhar as respostas. Note que todas elas estão em metros por segundo. Se estão em metros por segundo, você vai ter que passar o comprimento de onda para metro. Como é que a gente faz isso? Muito tranquilo. Para você passar de centímetro para metro, basta dividir por 100. Então, 80 dividido por 100, nós vamos ter que é igual a 0,8 m. Feito isso, o problema fica sem graça, porque você vai só aplicar que v é igual a λf. Substituindo os valores, nós temos que v vai ser igual a λ 0,8 e a frequência vale 10. Isso aqui vai ser igual a 8 m por segundo, que vai dar a alternativa E. Para finalizar, vamos resolver esse problema da UFMG. Ele fornece para a gente duas figuras. A primeira, eu tenho uma onda se propagando em uma mola. Note que aqui tem um ponto P, e este ponto P vai fazer um movimento oscilatório. Ora, ele vai para frente, ora, ele vai para trás, à medida que essa onda faz esse movimento. Aqui embaixo, eu tenho uma régua dada em metros. A figura número 2, ela mostra como esse ponto P oscila ao longo do tempo em torno dessa posição de equilíbrio. Observe que em algum momento ele vai para frente, para a direita, depois ele vai para baixo, para a esquerda. E, ao longo do tempo, você vai ter esse comportamento aqui. Vai para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E nós vamos ter uma onda com essa característica. O problema, então, diz para a gente encontrar as melhores estimativas para o comprimento de onda, λ, e para o período T grande dessa onda. Muito tranquilo, né? Vamos começar aqui pelo comprimento de onda. Eu sei que λ vai ser igual a... Nós sabemos que o comprimento de onda é dado em metros. Por isso, eu vou usar a figura número 1 para encontrar ele. E nós sabemos também que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Por exemplo, nessa onda transversal aqui, essa distância de uma crista para a outra é o que nós chamamos de λ, comprimento de onda. Ou também a distância entre dois vales consecutivos. Daqui para cá, nós também temos λ. No caso de uma onda longitudinal como essa, a ideia também vale a mesma. Se você pegar essa região de compressão a essa região de compressão, essa distância aqui é o λ, é o comprimento de onda. Eu vou até anotar. A distância daqui para cá é um comprimento de onda. Mesma ideia, viu? Se você pegar a distância daqui desse ponto até essa, λ também. E por aí vai. Então, olhando aqui embaixo na nossa régua, nós vemos que essa distância corresponde aproximadamente a 0,5 metros. λ igual a 0,5 metros. Vamos agora descobrir quem é o período. O período vai ser igual a... Nós sabemos que o período é o tempo de uma oscilação completa. Então, eu vou pegar deste ponto aqui e vou marcar uma oscilação. Vou subir, vou descer, parei bem aqui. Observe que se eu continuar o movimento, eu já estou repetindo. Então, a oscilação completa vem daqui até aqui. Qual foi o tempo que eu gastei para sair daqui e parar aqui? Boleza, né, pessoal? Você parou neste ponto, 0,3 segundos, menos o ponto que você iniciou, 0,1. Isso aqui vai ser igual a 0,2 segundos. Então, a nossa resposta é comprimento de onda igual a 0,5 metros, período igual a 0,2 segundos, e você vai ver que corresponde ao item D do problema. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!